Uma coisa, Alex, tem muitas pessoas já, e que bom que você deve divulgar aqui esse nosso momento com o entrevistado, o Alex, porque as pessoas estão falando, houve uma quebra da falta do diálogo anterior, vocês tiveram o primeiro diálogo junto com o pessoal do Simpsomar, exatamente com o Roberto Peixoto, e foi uma reunião de qualidade, né? Exatamente, exatamente. Só um pouquinho anterior, Renato, muito rapidamente, é importante ressaltar que nós chegamos a sentar com o secretário de Educação, Paulo Fortunato, e questionamos ele a concessão desse direito. Segundo ele, ele não iria bancar isso e falou que procurássemos o governo, então assim o fizemos, fomos até o governo e tivemos uma primeira agenda da comissão com o vereador do turismo e o secretário Roberto. E aí ele remarcou uma outra reunião que ele estaria sentando com os demais membros do governo, e aí aconteceu a reunião onde conseguimos fechar. Nessa reunião estavam presentes a advogada do gabinete do prefeito, o procurador Eric, que é o procurador do município, o secretário Roberto Peixoto, os vereadores do turismo, Charles, o mascote, e a representação sindical, né? Representando as categorias. Se exprimar na pessoa do Mauro e da Andrea, e do CEP na minha pessoa. Perfeito.